Batata feita de um jeito super diferente, cremosa por dentro e super crocante por fora. Eu tenho certeza que você nunca comeu dessa forma. Para começar vamos precisar de 570 gramas de batatas, cerca de 6 batatas pequenas. Vamos cortar em pedaços menores para facilitar na hora do cozimento. Aqui eu adicionei em uma panela com água e coloquei uma pitada de sal. Quando ela estiver bem molinha você já pode escorrer. E com as batatas ainda quente vamos passar para um refratário e amassar bem. Você pode utilizar o garfo ou um amassador desses próprio para amassar batatas. Feito isso vamos adicionar 60 gramas ou 2 colheres de manteiga. Aqui eu vi que era necessário um pouco mais de sal, então eu adicionei nesse momento. Mas é importante você experimentar para se certificar de que está bom o sal. Depois nós vamos adicionar 40 ml de leite. Vamos misturar bem e ele vai ficar nessa consistência de purê. Feito isso nós vamos passar toda essa massa da batata para um saco de confeitar. Nós vamos utilizar o saco de confeitar para facilitar na hora de modelar os bolinhos no formato comprido. Se você tiver outra forma de modelar esses bolinhos que você considera mais fácil, já coloca aqui nos comentários para compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Terminando de adicionar no saco de confeiteiro vai ficar dessa forma. Então eu coloquei papel manteiga para forrar o fundo de uma assadeira e depois vim modelando no formato compridinho dos nossos bolinhos. Vamos ir modelando no fundo da assadeira e depois que terminarmos vamos levar ao congelador por cerca de uma hora. Quando os bolinhos já estiverem congelados nós vamos retirar o papel manteiga e então vamos cortar do tamanho que a gente deseja. O tamanho que eu deixei aqui foi de aproximadamente 3 dedos cada bolinho. Por último nós vamos empaná-los para ele ficar com aquela casquinha bem crocante. Vamos passar na farinha de trigo. Depois em 2 ovos batidos. E por último vamos passar na farinha de rosca. Se você quiser uma casquinha um pouco mais grossa basta repetir esse processo mais uma vez. E se você chegou até aqui e está gostando dessa receita, já coloque nos comentários a sua cidade e qual a nota de 0 a 10 você dá para esse bolinho de batata. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos porque isso nos ajuda muito. Depois de empanada nós vamos fritar os bolinhos em óleo bem quente ou se você preferir pode utilizar a air fryer também para estar fritando. Que vai ficar super crocante também e muito saboroso. Quando atingir a cor desejada nós vamos escorrer no papel toalha. E prontinho! Olha só que delícia que fica esses bolinhos. Sem falar que rende muito e fica muito delicioso. Façam aí e depois me contem o que vocês acharam. Espero que tenham gostado. Um beijão e tchau tchau! 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 Tchau!